As pessoas que têm uma história construída de trabalho, de dedicação, na vida profissional e na vida pública, têm que ser reverenciadas. É o caso do doutor Humberto Coutinho, atual presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. O doutor Humberto Coutinho tem uma história muito bonita na nossa princesa do sertão, a nossa Caxia, com tudo que ele construiu ali, como ser humano, como homem, como médico, não é não? Toda uma estrutura médica e paramédica. E você vai ver o VT. Nós vamos botar um VT dele aqui para você ouvir o VT, dessa homenagem que ele recebeu no final de semana nos 70 anos. Confira aí, vamos lá. Formado em 1970 pela Universidade Federal da Bahia, o médico Humberto Ivar Araújo Coutinho, como todo bom filho, voltou à sua terra amada para servir ao seu povo na histórica cidade de Caxias, terra de guerreiros, poetas e políticos ilustres. Doutor Humberto, como se tornou conhecido dos caxienses, começou sua atividade profissional no INSS em 1971 e no mesmo ano fundou, juntamente com a sua companheira, esposa e paixão de todos os tempos, Cleide Coutinho, a Casa de Saúde e Maternidade de Caxias. Respeitado e admirado como médico e empresário, cortejado por políticos, Doutor Humberto e equipe realizaram na Casa de Saúde o primeiro transplante de rins do Maranhão. Feito o que só viria a ser repetido 10 anos depois, em São Luís. Logo percebeu que, se quisesse ampliar os benefícios ao seu povo, precisava também ampliar o seu raio de ação. Entendeu que só a política o ajudaria a superar os entraves que enfrentava no cotidiano de sua ação médico-empresarial. Em 1988, lançou-se a Lida Política e, ao lado do irmão Ferdinando e do cunhado Berilo, consagraram-se como os vereadores mais votados de Caxias, sendo Humberto o mais votado de todos. O plano de voo do novo político de Caxias estava traçado. Mas Caxias, que é a sua base política, familiar e empresarial, era palco insuficiente para a atividade agregadora do político que, graças à sua seriedade e honradez em comum, conquistava cada vez mais adeptos. Em 1990, o povo de Caxias, Fortuna, Matões, Santo Antônio dos Lopes, Tumtum e governador Eugênio Barros colocam Doutor Humberto no palco da política estadual, elegendo o deputado estadual do Maranhão, rapidamente conquista o respeito dos colegas e passa a ser conhecido como um dos deputados de maior capacidade de diálogo e agregação política. E é como deputado que Humberto participa da mesa diretora da Assembleia, na condição de primeiro secretário, amplia seu raio de ação e consagra sua filosofia de sempre fazer novos amigos, sem abandonar jamais os amigos de sempre. Reeleito sucessivamente, em 1994, 98 e 2002, e ampliando sua base eleitoral para novos municípios como São Domingos, São Mateus, Paraibano, Aldeias Altas, entre outros, sem perder nenhum dos municípios anteriores, Doutor Humberto disputa em 2000 a Prefeitura de Caxias e conhece sua única derrota eleitoral na vitoriosa trajetória de 28 anos de atividade política. Esta derrota, rica em experiências, deixou muitas lições. Foi aí que aprofundou sua compreensão de que política e vitórias se fazem com grupo, parcerias. Vitórias se conquistam com aliados, mesmo com os que não pensam da mesma forma. E é em 2004 que essa filosofia se afirma com a consagradora vitória para prefeito de Caxias, onde inicia um círculo virtuoso de conquistas políticas e administrativas jamais vistas na cidade. Em Caxias, mesmo sendo empresário na área de saúde, implantou na Prefeitura o mais completo sistema de saúde pública de todo o Maranhão, tornando a cidade referência estadual e regional de atendimento público de saúde. Revolucionou a área de moradia popular ao construir milhares de casas dignas para substituir submoradias de palhas para mais de 6 mil famílias. Além de construir e deixar as bases para entregar em 12 anos aos caxienses cerca de 10 mil casas populares, aproximadamente um terço da planta imobiliária da cidade. Na área de abastecimento d'água, conseguiu levar água tratada para quase 100% dos lares caxienses. Em 2006, para dar continuidade ao mandato parlamentar, apoiou a eleição de sua paixão perene, Cleide Coutinho, que assumiu a cadeira de deputada estadual em seu lugar. Respeitada e diligente, doutora Cleide foi reeleita em 2010.